Então, gente, saiu um novo patch, né? Um pequeno patch, um patch só de atualização, teve a grande atualização 1.07. E saiu hoje o 1.07.1, que foi pra corrigir algumas coisas do último grande patch. Então, são algumas coisinhas, a gente vai comentar aqui rapidamente, tá? Esse patch foi lançado pra ajustar o equilíbrio do jogo e corrigir um bug. Hum, será que foi só um mesmo? Umzinho? A principal mudança que teve nessa atualização foi essa cinza de guerra aqui, gente. Cinza de guerra resistir. A gente vai testar depois lá dentro do jogo como é que ficou. Essa cinza de guerra aqui. Deixa eu traduzir aqui pro português. Resistir. Essa cinza de guerra, ela tinha no patch 1.7, ela tinha sido estendida a duração dela, né? O efeito, quando você ativa, ela tinha aumentado a duração do efeito dela. E isso tava quebrando demais o jogo. A galera tava usando e abusando disso daí no PVP. Então, eles mudaram, né? Eles reduziram, né? O efeito dela. Olha, você vai falar aqui, ó. Foi duração do efeito reduzida porque os ajustes feitos no patch anterior, que foi 1.7, tiveram um impacto maior do que é esperado no equilíbrio do jogo. Ai, gente do céu. Esse outro encantamento aqui, ó. O frenesi inescapável também teve uma correção, né? Corrigido um bug em que o consumo de FP não foi reduzido corretamente no patch 1.7. Porque lá o consumo de FP foi reduzido. Só que não tava acontecendo na prática isso. Então, eles corrigiram esse bug. PNZ inescapável. O consumo dele de FP foi de 32 pra 22. Então, reduziu bastante, galera. E aí, tava tendo um bugzinho que não tinha reduzido corretamente. Então, foi consertado agora. O que mais que nós tivemos aqui de atualização? Ah, eles mudaram aqui, gente. Porque o encantamento Chama do Deus Caído. E é essa bem aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Essa aqui, ó. Chama do Deus Caído. Que é aquela bolona de fogo que você joga assim. Eles deram um buff nela, né? No patch 1.7. O custo de FP foi de 42 pra 34. O dano de resistência contra inimigos que estão guardando é aumentado. E o tempo de detecção de chamas residuais foi reduzido. E aí, lá no patch 1.7, eles também falaram que se você carregasse esse feitiço. Ou seja, se você segurasse no PS5, no PS4, o L1, se carregasse esse feitiço, o efeito dele ia ser aumentado. Só que isso não é verdade. Porque esse feitiço, ele não tem a função carregado. Ele não tem esse efeito de carregado. Não tem como. Não é um feitiço carregado. Então, eles consertaram isso aqui agora. Eles falaram aqui que foi mencionado incorretamente, né? Que esse feitiço, ele não pode ser carregado. Da mesma forma, a garra da besta de Gurra, Gurra, Gurra... Eu não consigo falar isso pra mim. Esse aqui também, ó. Esse aqui, ó. Esse encantamento aqui. Ele também não pode ser carregado. E no patch anterior 1.7, eles tinham falado que se você carregasse, ele ia dar mais dano. Mas ele não pode ser carregado. Então, foi consertado isso aí. Esse pequeno erro, né? Do jeito que eles falaram no patch anterior. Outra coisa que teve aqui de mudança, gente, ó. É o encantamento Black Blade. O Black Blade, gente, é esse bem aqui, ó. Aqui, ó. Aquele lá do Maliquete, sabe? Ele teve várias atualizações no patch anterior. E aí, nesse também, eles deram... Eles estão falando aqui. Na verdade, nesse patch aqui, eles estão informando. Está faltando um ataque de acompanhamento. Quando lançado na mão esquerda. Da mão direita tá normal. Da mão esquerda tá faltando aí. Esse ataque de acompanhamento. Que esse problema vai ser resolvido na atualização futura. Eu não entendi muito bem. A gente vai testar na prática já já. Tipo, só visualmente? Assim? Ou isso tem influência direta mesmo no poder de ataque, sabe? Isso eu não entendi muito bem. E aqui é isso, gente. A principal mudança foi essa aqui mesmo, tá? Da cinza de guerra. Resistir. Encantamento da lâmina negra. Não está funcionando. O ataque da mão direita. Aliás, esquerda. A gente vai testar aqui agora. Deixa eu ver se eu vejo alguma diferença. Observem aí. Ó, eu vou atacar aqui com o encantamento lâmina negra. Com a mão direita. 1328 de dano. Na mão esquerda. Beleza, eu vou atacar com a mão esquerda aqui agora. 1328 de dano. Bom, o dano tá o mesmo. É, tem uma diferencinha mesmo. Aparentemente. Visual? Acho que sim. Eu não achei. O dano foi o mesmo ali, né? Na mão esquerda, ele tá repetindo a animação do primeiro golpe. É, e na mão direita, a animação faz um follow-up na hora. Não há um delay como na mão esquerda. É isso aí. Qual é a outra coisa que a gente vai testar aqui do patch? É isso aqui, gente, ó. Cinza de guerra. Resistência. Deixei ela no... No pesado. Mas ela tem vários jeitos aqui. Sangramento. Rapaz, tem tanta coisa, né? Mas, basicamente, essa cinza de guerra, quando você ativa ela, ela deixa você resistente, né? Tipo, enquanto você tá assim, fumaçando todo aqui, você não tem os seus ataques interrompidos. E o dano que você recebe é menor. E aí, no patch passado, 1.7, eles aumentaram a duração que você fica nesse estado aqui, ó. Bruto demais, sabe? E aí, os caboclo tava arregaçando no PVP. Eu tinha até anotado uma ideia de vídeo. Eu ia fazer um vídeo sobre isso. Eu tinha anotado, porque eu sou muito esquecida. Quando eu tenho uma ideia de um vídeo assim, eu anoto. Eu anotei. Só que não deu tempo. Eles já consertaram, então... E aí, eles fizeram agora no 1.7... 1.07.1. Eles reduziram esse tempo que você fica assim, ó. Aqui na resistência. Reduziram esse tempo, porque tava muito quebrado. Vamos dar uma testada aqui, ver como é que tá. Vamos ver. Deixa ele passar por cima de mim aqui. Vamos ver o dano. Observe a minha barrinha de HP. As acrobacias dele. Vem, doidinho. Vem. É, menino. Cara, quando ele bate, quando a cinza de guerra tá ativa, a mulher nem grita. Ó. Cês viram? Diminuíram esse tempo aqui de duração, tá? Vamos contar quanto tempo que ela tá durando? Um, dois, três, quatro. Quatro segundos que ela dura. É isso, galera. Essa foi a mudança aí. Nessa cinza de guerra. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.